Oi gente, vim ensinar vocês a limpar ventilador super facinho, ó Vocês vão precisar de água quente, aí vocês coloquem a quantidade do tamanho do ventilador de vocês Depois que você colocar aí água quente, você vai colocar o vinagre Em seguida você vai colocar detergente, você pode colocar qualquer um, eu botei um incolor mesmo Pasta de dente e aí mistura tudo bem Aí depois pra você não fazer nenhuma lambança, não entornar É só você colocar aí dentro do borrifador com funil Aí em seguida você pega aí uma sacola grande, né, ou do tamanho do seu ventilador Já coloquei aí no borrifador, já sacudi Aí agora eu tô borrifando aí, né, no ventilador E só tomar cuidado pra não molhar o motor, né, pra não correr risco de estragar Aí eu borrifei aí bem Assim que você terminar de borrifar, você vai botar o saco plástico e vai ligar o ventilador Por uns 2, 3 minutinhos Tirando o saco, você abre ali na frente e passa um paninho Olha já como é que cai um monte de sujeira, gente Sério, olha só, tá limpinho Agora eu vou limpar aí as hélices, né, porque tem que limpar, não adianta Porque fica sujeira E aí eu vou limpar aí e vou limpar ali atrás também, nas grades de trás Pra sair mais um pouco da sujeira E sério, gente, eu amei essa receita Façam aí na casa de vocês e me conta aqui embaixo o que vocês acharam Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito Ative o sininho pra não perder nada E compartilha aí com seus amigos pra também deixar o ventilador limpinho Ah, e me siga no Instagram Um beijo